Agora deixa eu falar pra você aqui, agora atenção aqui, deixa eu falar pra você que mês de junho chegou e o San João chegou, chegou chegando também na JDS Gás. JDS Gás chegou chegando, chegou chegando o San João com promoção. Entre em contato com a JDS Gás agora, na hora que o gás acabar, a JDS você pode ligar, entrega rápida. Entrega rápida de gás em toda João Pessoa e grande João Pessoa. O gás que a gente sorteia aqui é da JDS Gás, pessoal ligou, pediu, chegou na JDS Gás. Eu tenho uma promoção pra você aqui agora, atenção, atenção aqui, ó. Hoje, atenção, deixa eu apresentar pra você, você já conhece a água Savoy? Já conhece a água Savoy? Essa daqui, ó, o vasilhame é o mais resistente do mercado, tá? Onde você vai encontrar água de qualidade, lógico, pra você aqui. E se você tá em casa, as 50 primeiras pessoas que entraram em contato comigo aqui agora, nesse número aqui, tá? As 50 primeiras. Erli, eu tenho aquele vasilhame azul que tá seco aqui. Vai trocar por esse, não vai pagar pela recarga, pela entrega, vai simplesmente trocar de graça. É, ligou, mandou, pediu, chegou a água Savoy, tá? Erli, eu tenho aqui, ó, eu tenho um vasilhame aqui, tá seco, quer encher. Então pronto, é só entrar em contato com a água Savoy agora. As 50 primeiras chamadas, ligações, é o WhatsApp, esse número aqui. Não vai pagar pela recarga, pelo frete, não vai pagar, vai só trocar. Entrega o seco e pega o cheio. É de graça agora, pras 50 primeiras. 9, 9, 652, 11, 26. 9, 9, 652, 11, 26. Você vai encontrar a água Savoy na JDS Gás, tá? Entrega em toda João Pessoa. Eu já falo do gás. Se precisar de gás, o mais barato do mercado hoje, em pesquisa, atestada e carimbada, é na JDS Gás aqui, viu? Entrega em João Pessoa, todos os bairros de João Pessoa, grande João Pessoa, alô, Baie, alô, Santa Rita. Entregando também pra você aqui, rápido, tá? O gás. Erli, eu tô querendo trocar, eu tô com o vasilhame seco aqui, o azulzinho aqui, é de água. É só mandar uma mensagem agora, ou ligar pra esse número, 9, 9, 652, 11, 26. 9, 9, 652, 11, 26. Acabou a água já, pode ligar, mandar uma mensagem agora, que a água Savoy, eles vão mandar deixar, não cobre o frete, você vai ganhar a primeira recarga grátis. Tô falando pra você da água Savoy. Agora, agora aqui, ó. Água é Savoy. Água é vida. Água é Savoy. 9, 6, 5, 2, 11, 26. E...